Uma mãe foi no supermercado fazer compra, que ela ia preparar o jantar à noite. Então ela vinha lá na rua com a sacola de compras, e um homem que estava desatento, que é muito comum nas ruas as pessoas estarem desatentas, no celular conversando, e essa senhora vinha com a sacola dela de compras. Então a sacola de compras tampando a visão dela, e o homem, desatento aonde? No celular. O homem pegou e esbarrou nela, sacola de compras caiu no chão, aí o homem pediu desculpa para ela, ó senhora me desculpe. Aí a mulher falou, não, essas coisas acontecem, não, pelo amor de Deus, eu estava conversando no celular, nem vi a senhora. Ela, não, não tem problema, não, eu vou ajudar aqui a senhora e tal. E ela foi muito amável com aquele homem, teve coisa ali que até estragou no chão. Atrasou ela, ele foi lá no mercado, no supermercado, pegar uma outra sacola, e ele pediu perdão para ela mil vezes, e ela perdoou mil vezes. E assim o homem seguiu e ela foi para casa. Quando foi no finalzinho da tarde, ela estava preparando o jantar da família, para ela, para o marido e para o filho que ela tinha de sete anos. E ela não viu que o filho dela de sete anos entrou na cozinha. Você sabe que tem mulher que quando ela começa a cozinhar, nada mais chama a atenção dela, só o fogão. Ela estava ali compenetrada no trabalho dela, e ela não viu que o filho dela de sete anos entrou. Ele entrou em silêncio. quando ela olhou para trás, ela tomou um susto. E ela ficou com raiva da criança. Sai daqui seu moleque. E o meninozinho estava com a mão para trás, saiu correndo. E a noite seguiu, ela fez o jantar. A criança foi para a cama, ela foi para a cama com o marido dela, mas ela era uma mulher cristã. E assim que ela acabou de fazer a oração, entregar a vida dela para Jesus, o Espírito Santo falou para ela assim, vem cá, por que com aquele estranho, que esbarrou em você, porque ele estava no celular, e jogou as coisas da tua casa no chão, por que você foi tão educada? por que você não se aborreceu com ele? Por que você não gritou com ele? Ele fez o mal para você, e você pediu perdão para ele. agora para o teu único filho de sete anos, que foi lá na cozinha te ver, você gritou com ele, teu único filho, aí o Espírito Santo falou para ela assim, vai lá na cozinha ver o que ele foi fazer. Quando ela chegou na cozinha, ela começou a chorar, porque tinha um buquê de rosas, muito bonito, rosas de todas as cores, e principalmente rosas azuis, que era o que ela mais gostava. Aí o Espírito Santo falou para ela assim, ele pegou essas rosas no jardim, ele passou o dia todo atrás dessas rosas, porque ele queria te homenagear, porque ele te ama muito. Aí ela foi no quarto do filho, falou, meu filho acorda, acorda, meu filho essas rosas aqui, foi você que trouxe para a mãe? Foi mamãe. Eu estava lá calado, esperando a senhora acabar de fazer a comida, que eu queria dizer que de todas as rosas, as mais belas do jardim, a mais bonita senhora, aí que ela... Então aquela mulher aprendeu, naquele dia, uma lição que serve para todos nós, qual? Tem gente que ela só sabe ser boa para os outros. ela é educada com todo mundo, ela é gentil com todo mundo, ela quer fazer o bem para todo mundo, mas ela ignora as pessoas de dentro da onde? Na casa dela. Você sabe que tem gente que ela sacrifica a família, que é o nosso maior bem, que é a coisa, nós falamos hoje sobre preço e valor, que é a coisa que nós temos de maior... Às vezes a família dela é o trabalho. A gente tem que se dedicar ao trabalho? Tem. Se a gente não se dedicar ao trabalho, as coisas não acontecem. Mas tem gente que ela coloca o trabalho à frente, acima da família. E ela não entende que ela vai morrer amanhã, se ela trabalha para uma empresa, se ela trabalha para o governo, seja lá para quem for. morreu em menos de uma semana, tem outra pessoa lá trabalhando no teu lugar. Vão fazer uma homenagem para você, vão dizer que você é inesquecível, depois de um ano se perguntarem o teu nome, ninguém nem sabe o teu nome, lá onde você trabalhou. Agora, se você morrer, a sua família vai sentir falta de você para o resto da vida. Você pode fazer falta lá no seu trabalho, mas você faz muito mais falta para os seus familiares. A CIDADE NO BRASIL